Muito obrigada, Fausto. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no curso do Dante Pazanese. E, como o Fausto bem falou, a minha missão, nesses próximos minutos, será apresentar aos senhores os estudos que contemplam a intervenção coronária percutânea associada ao tratamento médico otimizado versus o tratamento clínico otimizado nos pacientes com doença coronária estável. Mediante isso, eu acho que seria justo nós nos perguntarmos por que revascularizar, já que eu vou falar deste tema de revascularização por intervenção percutânea. Eu acho que duas metas são necessárias. Nós revascularizamos para que os nossos pacientes possam viver mais, prevenindo a progressão da doença arterial coronária e com a segunda meta de que os nossos pacientes vivam melhor, melhorando a qualidade de vida do paciente, diminuindo os seus sintomas, a classe funcional, o número de medicamentos ingeridos por dia. E nós também, para que um procedimento de revascularização beneficie o paciente, obviamente, ele necessita ser feito de forma segura, com elevada qualidade e durabilidade. Além disso, deve ser realizado em lesões que provoquem sintomas ou isquemia, ou que deteriorem a qualidade de vida a médio e a longo prazo. Colocado isso, eu trouxe aos senhores os principais estudos que comparam a técnica de intervenção coronária percutânea versus o tratamento clínico otimizado. Obviamente, pelo curto espaço de tempo, eu me coube trazer aos senhores apenas os principais estudos. E eu iniciaria o primeiro deles com o estudo CURACHE. Foi um estudo extremamente importante. Foi publicado em 2007, em uma revista de peso, New England Journal of Medicine, que comparou pacientes com angina estável para o tratamento de intervenção percutânea versus o tratamento clínico. Vejam, senhores, que em ambos os grupos era mandatório o tratamento clínico otimizado e a intervenção nos hábitos de vida. Esses pacientes foram seguidos no follow-up tardio com uma média de 4,5 anos. A princípio, eu já mostro aos senhores alguns problemas encontrados nesse estudo. Vejam, senhores, que do número extremamente elevado de pacientes selecionados, possivelmente selecionados para esse estudo, apenas 2.287 foram randomizados para os dois tipos de tratamento. E quais os motivos para a não seleção? Basicamente, os pacientes de maior risco, como os senhores podem ver, foram excluídos pacientes com anatomia coronária complexa e pacientes que apresentavam algum índice de problemas maiores, como angina classe 4, como infarto recente, fração de ereção abaixo de 30% e assim por diante. Trago aqui o resultado do estudo CURID, e os senhores podem ver que a curva de sobrevida livre de eventos de morte e infarto foi absolutamente igual para os dois grupos, ou seja, 80% deles estavam livres de evento ao final de sete anos. Esta curva também, ela se sobrepõe quando nós falamos em mortalidade, e também quando nós falamos da curva de sobrevida livre de infarto nos dois subgrupos de tratamento sem diferença estatística. Entretanto, os pacientes que estavam livres de angina em um e três anos foi superior no grupo que foi tratado com intervenção coronária percutânea, quando comparado ao grupo tratado apenas com tratamento clínico. Outras limitações do estudo CURID, além daquela já mencionada aos senhores, houve um viés de seleção, pois a inclusão foi feita após a angiografia, desta maneira eram excluídos os pacientes com anatomia complexa, como eu já citei, era uma população de baixo risco, a angioplastia foi guiada apenas pelo grau de estenose, a siniconeonarografia, não era mandatório provas de isquemia antes da randomização. Os estentes farmacológicos, devido à época de inclusão entre 1999 e 2004, foi apenas em 3% dos pacientes, e também o sucesso da intervenção foi, além do esperado, em apenas 93%. Entretanto, esse estudo, ele teve um subestudo, onde foram selecionados 304 pacientes, apenas 14% da população, que apresentavam medicina nuclear antes da randomização e 6 a 18 meses após. Vejam, senhores, que no grupo que foi tratado com intervenção coronária percutânea, foi possível uma redução mais expressiva do porcentual de isquemia miocádica com a técnica percutânea, quando comparada ao tratamento clínico. O mesmo acontecendo com aqueles pacientes que tiveram uma significante redução da isquemia, 33% no grupo percutâneo versus 19% no tratamento clínico. Mostrando que, de acordo com a isquemia residual, existe um aumento crescente dos eventos maiores. Vejam que quando a carga isquêmica residual foi acima de 10% de isquemia, esses pacientes apresentavam apresentavam maiores eventos ao final do follow-up. Um outro estudo também que compara as duas técnicas de tratamento foi o estudo BARI 2D. Os senhores veem também que foi incluído pacientes com doença coronária estável, de pequena ou moderada complexidade, e pacientes com diabetes do tipo 2. Esses pacientes foram randomizados para algum tipo de intervenção, seja cirúrgica ou por intervenção percutânea, e sofreram uma outra randomização, onde eles eram randomizados apenas para o tratamento clínico ou associado a alguma técnica de intervenção. O endpoint primário foi a mortalidade aos 5 anos, e eu aqui já mostro aos senhores que a mortalidade foi absolutamente igual nos dois grupos de pacientes, em torno de 13%. O mesmo se deu quando nós analisamos os endpoints secundários de morte, infarto e AVC, em torno de 23% para ambos os grupos tratados. Como o subestudo de medicina nuclear do Curbidge já mostrou a importância da presença da isquemia, vários outros estudos correlacionaram o grau de isquemia com o prognóstico desses pacientes relacionados à morte e infarto. Em função disso, dois estudos, o estudo FEMI-1 e o FEMI-2, levaram em conta a presença da isquemia para incluir os seus pacientes nos seguintes estudos que eu vou relatar aos senhores. Antes disso, eu só gostaria de demonstrar a subutilização de provas funcionais não invasivas antes das intervenções coronárias percutâneas. Este registro do Medicare, com o número expressivo de pacientes, demonstrou que mais da metade dos pacientes que são levados ao laboratório de cateterismo, eles não apresentam uma prova funcional não invasiva prévia. E, quando esses pacientes apresentam um teste funcional, menos da metade são considerados adequados à interpretação. Então, nós nos deparamos com este problema frente a esse subgrupo de pacientes que chegam ao laboratório de cateterismo sem uma prova evidenciando a presença de isquemia. Surge, então, a reserva de fluxo fracionada, que é um exame, como os senhores sabem, invasivo, realizado nas salas de hemodinâmica como um substituto da avaliação não invasiva. É um método fácil, reprodutível, que apresenta um valor de corte, onde pacientes que apresentam uma reserva de fluxo fracionada abaixo de 0,80, seriam aquelas lesões não provocadoras de isquemia. E aquelas acima de 0,8 seriam lesões que não provocam isquemia. Quando comparados aos testes funcionais não invasivos, houve uma curácia bastante razoável de 93% entre essas técnicas. E o estudo que validou essa técnica da reserva de fluxo fracionada foi o estudo FAME-1, que randomizou pacientes para a intervenção baseada na reserva de fluxo abaixo de 0,80, ou seja, causadora de isquemia, versus as lesões que eram indicadas à angiopastia apenas pela anatomia coronária. E vejam, senhores, que ao final de um ano, aqueles pacientes que tiveram o seu procedimento guiado pela reserva de fluxo fracionada, ou seja, com comprovação de isquemia, evoluíram em qualquer ponto dessa curva de sobrevida de eventos, com vantagem em relação àqueles que foram submetidos à intervenção coronária percutânea sem comprovação de isquemia. Isto foi um substrato para o estudo FAME-2, com a técnica validada, foi um substrato para o estudo FAME-2, onde todos os pacientes incluídos nesse estudo eram avaliados pela reserva de fluxo fracionada. E assim, quando eles apresentavam um valor abaixo de 0,8, ou seja, lesões causadoras de isquemia, eram randomizados para a intervenção percutânea ou para o tratamento clínico otimizado. Para aquelas lesões que tinham uma reserva de fluxo acima de 0,8, eles eram mantidos num registro e foram seguidos com o tratamento clínico otimizado. Esses pacientes foram seguidos por um follow-up de cinco anos. Os resultados do FAME-2, com um ano, os senhores veem uma grande vantagem dos pacientes que foram tratados por intervenção, mais o tratamento clínico otimizado, em relação aos pacientes que foram tratados apenas com tratamento clínico, em relação ao evento combinado de morte, infarto e necessidade de revascularização de urgência. Mas esta diferença, senhores, foi basicamente em função da diferença da necessidade de revascularização por urgência, que aconteceu num número expressivamente maior naqueles que foram submetidos apenas a tratamento clínico. O índice de infarto e de morte foi absolutamente igual nos dois grupos. Esta análise, com um ano, fez com que o Comitê de Segurança deste estudo interrompesse esse estudo com apenas 888 pacientes, que perfazia em torno de mais ou menos 60% dos pacientes que deveriam ser incluídos nesse estudo, pois o Comitê de Segurança julgou que não era seguro continuar com esse estudo, visto a diferença de eventos nos dois grupos. Bom, o estudo em andamento é o estudo FEME-3, que também vai incluir pacientes triateriais sem envolver lesões de tronco. O Heart Team vai identificar lesões passíveis de angioplastia e cirurgia, e assim randomizar esses pacientes. seja para receberem extensos de segunda geração, naqueles pacientes em que a reserva de fluxo dera abaixo de 0,8, seja para cirurgia baseado apenas na angiografia, e esses pacientes vão ser seguidos por um follow-up de três anos. Outro estudo em andamento é o estudo ISQUIMIA, que vai incluir também pacientes estáveis, Agora, pacientes com isquemia demonstrada, seja moderada ou severa, estes serão os critérios de inclusão, e em todos vão ser realizados uma tomografia, e a angiografia vai randomizar, de acordo com a angiografia, esses pacientes para uma estratégia invasiva, associada ao tratamento clínico otimizado, versus uma estratégia conservadora, apenas com o tratamento clínico otimizado, e o cateterismo reservado para apenas aqueles casos que falharam, e também serão acompanhados por um follow-up de quatro anos. Para terminar, Fausto, eu vou só apenas pincelar muito rapidamente as meta-análises, porque são várias as meta-análises que comparam esses dois tipos de tratamento, mas os meus últimos slides dizem respeito a essa primeira meta-análise, que incluiu 17 estudos que comparam as duas técnicas de intervenção percutânea versus o tratamento clínico. Vejam os resultados, que demonstram uma 20% em redução da mortalidade, favorecendo a técnica percutânea, uma pequena vantagem em relação à diminuição do infarto do miocárdio, também favorecendo a técnica percutânea. Essa outra meta-análise inclui um número bastante expressivo de pacientes, quase 10 mil pacientes, todos com critério Courage, e os senhores veem nesta meta-análise também uma superioridade da revascularização em relação à terapia clínica, em relação à mortalidade. E esta meta-análise também, para finalizar a minha apresentação, muito interessante, que reúne apenas três estudos onde os pacientes foram incluídos apenas com isquemia documentada. Inclui 1.500 pacientes, seja por exames não invasivos ou exames invasivos, e os senhores veem uma nítida tendência à diminuição da mortalidade com a técnica de angioplastia. Desta maneira, eu concluo a minha apresentação dizendo que neste subgrupo de pacientes com doença coronária estável, quando nós comparamos a intervenção coronária percutânea versus o tratamento clínico, podemos afirmar que a intervenção diminui os sintomas, melhora a qualidade de vida, superiormente ao tratamento clínico, além de diminuir as isquemias nos testes funcionais, melhorando assim e diminuindo o número de medicamentos tomados por esses pacientes. Em relação à diminuição dos eventos cardíacos maiores e da mortalidade, nenhum estudo único, randomizado, demonstrou isso. Entretanto, eu diria que as meta-análises demonstram uma tendência à diminuição da mortalidade nos pacientes tratados com intervenção coronária percutânea. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.